Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa aqui pra gente conversar. Vamos falar sobre possibilidade de transferman. A FIFA já notificou o Vasco que o Nacional entrou lá na FIFA contra o Vasco, né? Exigindo ali o pagamento em relação ao Puma Rodrigues. O Vasco já foi notificado. O Vasco que quitou a dívida que tinha com o Lille da França na compra do Léo Jardim, exatamente pra evitar um transferman. Isso vai ser assunto aqui também no nosso canal. Vamos falar sobre o Meia Praxedes, que se reuniu com o treinador do Vasco, Ramon Dias, e é uma contratação que pode ser sacramentada nessa semana. Falaremos também sobre Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Uniense, que já fala como jogador do Vasco e deve desembarcar amanhã no Rio de Janeiro. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, mas antes da vinheta rodar, pra alegrar o seu dia, eu venho aqui com uma promoção da Fute Fanatics, né? Porque estamos cheios de notícia ruim no Vasco. Então, vamos com uma coisa boa. Você que quer comprar uma camisa nova do Bascão, o lugar certo é a Fute Fanatics. E olha essa promoção aí que tá na sua tela. Precinho camarada, hein? Camisa do Vasco oficial, nesse preço, é só na Fute Fanatics. E se você utilizar o nosso código promocional, que é o cupom MACHÃO10, você ganha mais 10% de desconto no site da Fute Fanatics, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo, pra você comprar essa camisa nesse precinho camarada, é na Fute Fanatics. Link na descrição e a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Peço pra você deixar o seu like, peço pra você se inscrever aqui também no nosso canal, se você ainda não for inscrito. E começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o seu saque e coloca o dinheiro na sua conta, beleza? Pra entrar em contato com a Mais Ágil, o link tá na descrição desse vídeo. É só você clicar que você vai ser direcionado ao WhatsApp deles. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Câmara. Bom, vamos começar aqui falando da possibilidade de dois jogadores estrangeiros do Vasco deixarem o clube nessa janela de transferências exatamente pra abrir espaço, né? Pra que o Vasco contrate outros jogadores estrangeiros. A informação é da Itatiaia Sport e também da CNN. Eles são o mesmo grupo de comunicação. Segundo a apuração deles, o Vasco está no mercado, né? Em busca de reforços. E a tendência é que o clube invista em jogadores sul-americanos. O Vasco, nesse momento, conta com seis estrangeiros. E o limite de estrangeiros relacionados, né? Em cada partida no futebol brasileiro, são de sete estrangeiros. Portanto, nomes como Galarza e Carabarral, que estão sendo pouco utilizados, podem ser negociados, né? O Vasco estuda emprestar o Galarza, né? O Galarza que recentemente já esteve emprestado ao Curitiba. E o Carabarral foi uma contratação que chegou recente e realmente não se provou. É um jogador que está emprestado pelo Santos. O que o Vasco teria que fazer é tentar arrumar um outro clube para pegar o Carabarral emprestado. A situação do Carabarral acho um pouco mais complicada. Mas a informação da Itatiaia é essa. Mostra também como foi mal montado, né? Esse elenco do Vasco da Gama. Bom, e buscando contratações, o Vasco voltou a conversar com o Meia Praxedes, do Red Bull Bragantino. O Vasco tentou esse jogador em outras ocasiões. O nome dele teve ligado ao Vasco, né? Já em outras situações. A coisa não avançou. Mas parece que dessa vez a situação vai avançar. Apuração do Globosport.com. Segundo o Globosport.com, o Vasco recentemente retomou as conversas para tentar contratar o Meia Bruno Praxedes, de 21 anos de idade. Ainda segundo a apuração do Globosport, já aconteceu um encontro entre Ramon Dias e Praxedes no último sábado, no Rio de Janeiro, depois do jogo do Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo. O Meia teria gostado do que ouviu do treinador vascaíno e está animado com a possibilidade de defender o Vasco da Gama. O modelo mais provável de negócio, a princípio, é um empréstimo com opção de compra. Então o Praxedes, que foi muito bem no Internacional, foi comprado pelo Bragantino, mas o Bragantino não conseguiu render. Pode estar vindo para o Vasco aí por empréstimo. Bom, cara, eu até acho o Praxedes um bom jogador, tá? Mas não é o jogador que vai elevar o patamar do time do Vasco, que vai mudar o nível do time do Vasco. Até porque é um jogador que está em baixa e é um jogador que tem apenas 21 anos de idade. É mais um jogador jovem. O Vasco já tem um elenco muito jovem. Nesse momento, o Vasco precisa de jogadores mais experientes, com mais bagagem, com mais casca. Para aguentar essa pressão, para chamar a responsabilidade. Com todo respeito ao Praxedes, ele não é esse jogador. Como eu disse, acho ele um bom jogador. Mas o Vasco precisa de jogadores maiores, né? De jogadores com nível um pouquinho, um pouquinho não, bem maior, né? De prateleiras mais altas. Enfim, se essa negociação realmente aconteça, tenho certeza que o Praxedes tem condições de ajudar nesse elenco do Vasco. Mas não pode parar por aí. O Vasco precisa muito, muito, muito reforçar ainda mais nessa janela de transferências. Mas, Paulo Brax é devagar demais, né? Meu Deus do céu. Como é devagar o diretor de futebol do Vasco da Gama. Outro jogador que está fechado com o Vasco, esse já está fechado mesmo, sacramentado, é o lateral esquerdo, Jefferson. Inclusive, o próprio jogador já confirmou que será liberado pelo Atlético Goianiense amanhã para vir para o Vasco da Gama. Ele concedeu ontem uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos e confirmou que será liberado pelo Dragão. Ele tem uma partida hoje importante contra o Mirassol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria do Atlético pediu para ele ficar para jogar essa partida e, a partir de amanhã, ele já vai estar liberado para finalizar a negociação com o Vasco da Gama. Então, Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense, será reforço do Vasco da Gama. Informação que você conferiu em primeira mão aqui no canal Machão da Gama. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, o recado da 1xbet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xbet e tem também o código promocional do nosso canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, você utilizando o nosso código promocional, o seu depósito vai dobrar para você começar a fazer a sua fezinha lá na 1xbet. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo Feminina, todas as possibilidades você tem lá na 1xbet. O link está aqui no comentário fixado. Bom, vamos falar agora aqui de Oscar Romero. Ontem o nome de Oscar Romero voltou a ser ventilado no Vasco, mas não vai acontecer, né? É um jogador que não está nos planos do treinador Ramon Dias. Jogador não virá para o Vasco. Jogador do Boca Juniors. Muita gente ontem falou que ele podia pintar em São Januário, mas a informação já foi negada. E falaremos agora aqui sobre transferban. O Vasco está correndo risco, sim, de tomar transferban. A FIFA notificou ontem o Vasco da Gama pela dívida de 4,4 milhões de reais com o Nacional do Uruguai referente ao Puma Rodrigues. O Nacional do Uruguai procurou a FIFA e a FIFA notificou o Vasco nessa situação. Porém, o Vasco não corre risco de levar um transferban durante a janela de transferências, porque o prazo é de 45 dias, né? A partir do momento que a FIFA notifica o clube, o clube tem 45 dias para resolver esse problema. Como foi notificado ontem e a janela de transferências fecha só daqui a duas semanas, então o prazo de 45 dias não será alcançado, né? O Vasco não vai levar um transferban, pelo menos nessa situação do Nacional, nessa janela. Mas, de toda forma, é uma vergonha, né? O Vasco está ficando, mais uma vez, com fama de caloteiro no mercado, tendo a imagem manchada no mercado por conta da incompetência de quem está administrando o clube. É inacreditável, né? Inacreditável essa vergonha que o Vasco está passando. E mais inacreditável ainda é que quem é o responsável por isso não dá uma entrevista, não fala nada, não explica o que está acontecendo. Simplesmente se cala. Mas a informação é essa, né? A FIFA notificou o Vasco aí por conta de uma dívida com o Puma Rodrigues 4,4 milhões de reais e o Vasco tem 45 dias para pagar. Essa situação. O Vasco que quase levou um transferban. Informação aqui do canal, atenção vascaínos. O Lili tinha notificado o Vasco por conta do não pagamento do Léo Jardim. E o Vasco iria sofrer um transferban durante a janela de transferências. Porém, o Vasco quitou a dívida que tinha com o Lili, pagou ali pelo Léo Jardim e a coisa está resolvida. Mas é inacreditável, né? As coisas têm que ir para os finalmentes, né? Para o Vasco dar um jeito de aparecer com dinheiro e quitar as pendências. Inacreditável. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.